Música Salve galera, então aqui é o Splatinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, acabou aí de sair finalmente o cupom de 90% de desconto aí na Galax Store, tá galera? O cupom ele estava aí, retiro né, passou 10 dias aí né, praticamente aí, beleza É, pendente, agora ele liberou, estou trazendo esse vídeo aqui para avisar você aí e outra, tá galera? Mano, esse jogo ele é incrível, tá? Eu entrei aqui para gravar, entrei na base e eu adivinho o que aconteceu? Invasão sumiu, Kefir roubou minha caveira, tá galera? Mano, esse negócio aqui de perder invasão é realmente ridículo, tá? Não deveria nem existir isso no jogo, tá galera? Então vou aproveitar aqui e vamos fazer o bugzera para poder estar recebendo essa invasão de vingança aí, tá galera? O que eu vou fazer aqui ó, eu entrei no jogo para poder estar gravando o vídeo, eu entrei na base e perdi caveira, tá galera? Eu vou fechar o jogo completamente, vou realizar a colagem de pasta e já volto com vocês aqui para mostrar o print do cupom, tá? Vamos lá! Beleza galera, enquanto o jogo carrega aí, beleza? Olha aí ó, acabei de entrar, foi às 10h30 da manhã aí, tá? A hora que pegou o cupom, certo? Você vai entrar na Galaxy Store aí, para lembrar que esse cupom ele só funciona, ele só tem disponível para quem tem o celular da Samsung com a Galaxy, tá? Galaxy Store, então só aí o celular da Samsung aí que você vai conseguir ter acesso a esses benefícios, tá? Ó, aí você vai clicar aqui galera, nesse presentinho aqui, beleza? E deixa eu ver, deixa eu ver, tá? Aqui ó, meu cupom do mês foi liberado aí, ó, 90% de desconto, tá? Ah, e uma outra coisa aí que eu não tenho falado nos outros vídeos, galera, se você tem mais de um celular aí, por exemplo, né? Casquinha Bandida, Casquinha Bandida, ela tem aí o celular dela e tem o celular do pai dela aí, no caso que tem a Galaxy Store também, tá? Se você logar a sua conta lá, tudo normal, você tem acesso a dois cupons, você consegue estar utilizando dois, tá? Na sua conta aí do last day, então ela consegue estar comprando, por exemplo, o passe e comprando o caminho do sobrevivente aí, todo mês, tá galera? Quando libera esses cupons aí, então se você tem aí um celular da Samsung Galaxy na sua casa e tem outro aí, vai, sua mãe, seu tio, tem outro lá, você pode estar pegando, adicionando a sua conta lá E utilizando aí também o cupom, tá? É, duas vezes, três vezes, quatro vezes aí, beleza? Não sei se é algum bug, porém, ele funciona desta forma, tá? Galera, e o bug aí também das caveiras, eu venho aqui na mata, pode ser na mata, no cantor de calcário e volto pra base aí, tá? Pra ver se eu vou receber a invasão aí, que eu acabei de perder, né galera? Que que vira aí, é, sororopiou da gente, tá? Vamos ver. E outra, a Galaxy, aí galera, ela... Peraí, deixa eu ver se tem invasão, ó, tá vendo, ó? Recebi invasão, galera, vocês viram que eu não tinha recebido invasão aí, e agora eu recebi a invasão, beleza? Galera, então é bem simples mesmo, um vídeo bem rapidinho aí, é, informando, falei aí, quando viesse aí novidades aí, né galera? Quando eu liberasse esse cupom, eu ia trazer aí, para vocês aí, tá bom? Cara, obrigado pela presença de todo mundo mesmo, não vai embora com o likezão não, tá? Deixa o seu likezão aí, pra fortalecer, e aproveite aí o cupom de 90% de desconto. O seu passe, ele vai sair aí, galera, por apenas 1,90. Vou gravar um vídeo aí, mostrando esse passe por 1,90, né galera? Olha lá, ferro velho, eu poderia estar gravando esse vídeo aí, tá bom? Obrigado pela presença, um grande abraço, e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri